Ricardo Games diz assim, salve Galvão e Caruso, que live top, olha o capitão feio aí, aliás, curti demais o Caruso como o tio do Cascão, tamo junto, muito legal, cara, pô, que bacana essa história, Caruso, muito legal, muito legal, olha ele aí, olha ele, ah, que maneiro, tá no Globoplay, são oito episódios, Globoplay, Globoplay, e aí, foi feito lá na sua casa? É, parece, não podia estar mais em casa, isso era um sebo real, onde a gente gravou em, onde era, era Poço de Caldas, e ali naquela entradinha ali pra lá, tinha uma área de quadrinhos, então toda vez que trocavam a lente, eu tava ali no fundo, dando uma basculhada, quase assaltei o sebo do cenário ali, e cara, pra quem é fã dos quadrinhos e tal, tinham vários easter eggsinhos escondidos, né, o símbolo do do, do, do sebo, que é o feitoso é o nome do personagem, parece muito com a, o F da logo do, do, o F da camisa do capitão feio, né, porque depois ele vai, ele vai, né, assumir lá, essa posição do capitão feio, tinha no abajur, tinha uma outra abajur aqui em cima, tinha uns desenhozinhos de monstrinho de lama, que eram os ajudantes do capitão feio, era cheio de coisinha ali, espalhado pela série, a série é uma delícia de ver com a série, procurando essas coisinhas, assim, né, e, 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 e que história legal, porque é uma, é uma espécie de, é, who done it, né, tipo um, um, um policial, olha aqui o que eu acabei de falar do monstrinho aqui, ó, eu já apontando o easter egg, é, o, é tipo um, 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 como se fosse um crime, assim, mas não é, porque é entre as crianças, mas você tentando adivinhar quem é que fez aquilo, porque alguém vira lama na menina mais patricinha da, 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 da turma, e aí cada episódio é um suspeito sendo interrogado, e aí eles contam a mesma história pela ótica daquele personagem, cara, é de uma carpintaria de roteiro, cara, sensacional, assim, sensacional, muito legal de assistir, passa voando, os episódios são de 22 minutos, e como você fica nessa de querendo, querendo saber quem foi e tal, nossa, desce que nem água. Que maneiro. E eu raspava a cabeça todo dia. É, não sei como é que é isso. Máquina um, eu acho, zero, era zero, e porque de um dia pro outro já crescia o suficiente pra dar erro de continuidade, então todo dia passava a máquina lá de novo, e, e, enquanto isso, eu desesperado, porque enquanto eu tava gravando, a, 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 a turma da Mônica, o pessoal da produção da novela me ligou pra dizer, a gente vai adiantar, a gente vai começar a gravar mais cedo, e aí, era pra gente começar a gravar em abril, e se eu tava gravando a turma da Mônica em janeiro, era pra gente começar a gravar a novela em abril, e a gente decidiu começar em fevereiro. Ih, colou. Aí, eu tive que falar, olha, tudo bem, mas eu tô meio careca. Tô meio. Porque ia passar dois dias, já tinha um pouquinho. Aí, eu falei, como é que é? Aí, eu mandei foto, e todo mundo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu já desesperado, achando que eu ia sair da novela. Ia sair da novela. Então, não, então tá, então a gente mete um boné, não sei o que, e aí, por isso que eu fiquei um tempo de boné pro cabelo voltar, porque foi muito perto do ano. Mas, cara, também esse personagem que você fez não teria problema nenhum ser esse careca ali, não? Não teria, mas eu ia ter que ficar o ano todo careca, né? Ah, esse é o problema, olha pra depois. Pois é, eu ia ficar até janeiro do ano seguinte fazendo a sua continuidade aí. Então, eles me deram essa folga de me deixar fazer de boné um tempinho e tal. Até o cabelo crescer. Até o cabelo crescer num tamanho ok pra fazer um cortezinho. É. Foi ótimo. Que legal, cara. Pô, deve ser muito bacana. Carinho, ele é um exemplo sensacional. É uma coisa, é muito doido isso, porque sou um adulto profissional da área, entendeu? E eu ficava no set e vendo, tipo, meu Deus, é a Mônica. É o Cascão, é a Magali. Eles têm uma essência do personagem ali, uma... Nossa, muito legal, muito legal. Quem é o... quem que fez o elenco deles? A produção de elenco? A produtora é a Mônica, o diretor é o Daniel, e eu não sei se... Eu acho que ele deve ter... É o mesmo diretor do Bingo também, né? Acho que ele deve ter selecionado, escolhido ali. O teste foi grande pra fechar essa turminha aí, né? Então, eu suponho que ter sido a produtora, a Mônica Filmes, junto com o Dani. É, porque tiveram um olhar muito legal pra isso. Sim. E ele tem... Nossa, tem a fotografia muito bonita, a edição também. Ele vem da edição pra direção. Então, ele também... Como cobrir tudo. É sensacional. Muito legal, muito legal. Foi um trabalho que eu fiquei muito, muito orgulhoso mesmo de... Que maneiro. De fazer parte. E... Me esbaldei. Eu ainda fiquei... Que aí depois teve um fotógrafo lá, que foi lá tirar foto com a gente no fundo infinito. Ainda estorvei um pouquinho o fotógrafo pra tentar fazer a capa da revista do Capitão Filmes. Fazer a mesma pose. E depois rolaram vários... Os quadrinhos da tumba da Mônica ganharam uma força nova com outro público com as gráficas MSP. Que saem pela Panini. Editados pelo Cisne Guzman. E... Que eles pegam os personagens e fazem um modelo no formato álbum europeu e tal. E um dos que fez um baita de sucesso foi o Capitão Feio. É... Desenhado pelo Marcelo Costa. Eu acho que é um baita de um desenhista. E aí eu tinha um figurino igual o daquela capa. Eu fiquei com o fotógrafo. O fotógrafo comprou o barulho. Vendo a imagem pra tentar fazer a pose. Não, o pé vira mais um pouco pra lá. Mão, desce um pouco. Mão, mão. Cara... Já pensando no longa. Já pensando em cavar esse longa do Capitão Feio aí. Sensacional, cara. Mas tem... Tem possibilidades. Tô aqui, querendo, eu raspo a cabeça de novo. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Legenda por Sônia Ruberti